Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Keyla Léo e estou aqui para te convidar para se inscrever neste canal e vir fazer parte da nossa família. Aqui nós fazemos perguntas de várias situações e momentos que a gente vive, que a gente passa, que a gente experiencia e a galera inteira compartilha, comenta, responde. Então se eu não responder alguma dificuldade que você possa ter, você posta aqui embaixo ou em qualquer outro vídeo, a galera inteira aqui do canal responde, lhe ajuda, lhe apoia. Então aqui você tem uma outra família, uma família virtual, pronta para lhe aconselhar, pronta para compartilhar com você experiências de vida que me ajudou, ajudou meu colega, ajudou meu amigo, ajudou meu parceiro, minha parceira e que vai ajudar você também. Então vem fazer parte dessa comunidade. Bom, hoje eu trouxe uma mensagem para vocês e essa mensagem vem da oficina de psicologia e diz o seguinte, deixe ir. Deixar ir é algo fundamental na vida de todos nós. Às vezes você precisa deixar ir algo que aconteceu no seu passado. Às vezes você precisa deixar ir uma pessoa. Às vezes você precisa deixar ir o seu velho eu, para que o novo eu tome lugar na sua vida. Deixar ir é uma forma de permitir e aceitar. É deixar a experiência ser o que é. É o oposto de prender. Quando a nossa mente estiver presa a pensamentos e sentimentos, deixamos ir e simplesmente vemos o que acontece a seguir. Então tem algo que está doendo? Está te machucando? Está te deixando infeliz? Deixe ir. Tem algo que está te incomodando? Deixe ir. Deixe ir tudo aquilo que não lhe traz paz. Deixe ir tudo aquilo que não te ajuda a crescer. Deixe ir e abra espaço na sua vida para que você possa vivenciar algo novo. É impossível você vivenciar algo novo se você não aprender a deixar ir. Então esta é a mensagem do dia de hoje. Um beijo da professora aqui. Ei, se inscreva aí no canal, clique no like e até o nosso próximo encontro.